Música Guerra! Os cantores são de vento E os abrigos ainda são os vós Só peço e solmente mesmo O meu primeiro é levantar a saudade Espalha por toda parte E não se enxergue na luta da vida Pra que tudo a futeu bate E não tem sentido Quebra! 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 O meu primeiro é plantar O meu primeiro é plantar O que é que a ansia Você é jovens de trem O meu primeiro é plantar Não tem sentido Se a gente gostou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL